tirou uma põe outra, tirou uma põe outra, essa é a tática, a tática é essa é ela, aqui não tem segredo mano, é a tática da pesada aqui, tem três quilos de ouro, só burduada, burduada vira, tu tem que botar, entendeu, vixi maria, parece cagada, mas não é não, vixi aqui ó, não é não é, não é, deixa a boca cheia, também insistir muito no 3, uma boa jogada, fica insistindo na minha bola, uma boa jogada, é exatamente o que queria é exatamente isso deixa as bolas deixa as bolas deixa cheia e e e e e O que é isso? 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 Opa! 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 Opa!